Então, gostaria de ouvir, só para a gente ter o registro aqui, Amorim, presidente do sindicato, quem quiser que faça o registro, que encaminhe a gente, pode sentar aqui, aqui dentro, os funcionários da guarda, fique à vontade de sentar aqui, os nossos... É importante fazer a soitiva antes de... Esse projeto não está na Comissão de Segurança ainda, está na Comissão de Justiça, então, ouvir antes as pessoas... Vou fazer, então, conceder a palavra ao nosso presidente do sindicato, Amorim. Boa tarde. Quero cumprimentar o vereador Gandini e agradecer por esse espaço, por esse momento, aos colegas que aqui se encontram. E pedir ao vereador Gandini que, em face do não atendimento, dentro do contexto que foi solicitado, o que parte desse projeto de lei inseriu, está inserido aqui dentro desse projeto de lei, nós gostaríamos de, se possível for, que esse projeto de lei não fosse votado até o dia 26, onde nós já publicamos uma audiência com toda a categoria e a pauta é sobre essas questões do plano de carga de salário. Eu acho que com a chancela da categoria, esse é um momento interessante, nós pedimos uma reformulação profunda e, dentro desse projeto, do que o prefeito mandou para a Câmara, não atende aquilo que nós pedimos, pelo contrário, só tira aquilo de que possibilitaria ganhos dentro do plano de carga de salário. É uma responsabilidade que eu tenho que dividir com a categoria, porque isso vai mexer profundamente, não só com a vida do trabalhador, mas com a vida de seus familiares também. Numa analogia bem simples, vereador, é como se nós estivéssemos pedindo a administração ajuda com relação à temperatura de Vitória, que está muito quente, temperatura muito alta, que ele nos arrumasse uma cobertura de protetor. O prefeito vem e diz assim, olha, eu vou te ajudar, vou tirar a bota para você andar descalço e vou tirar a sua mochila também das costas, vou tirar o que te protege do sol para você andar mais leve. Não foi isso que a gente pediu, eu fiz parte dessa comissão, nós pedimos realmente que fosse retirado do plano de carga de salário a questão das distorções que hoje foram produzidas a partir de um determinado tempo, mas o que nós realmente queremos é uma profunda reformulação e, se possível, uma retificação, certo? Um reenquadramento para se fazer justiça hoje com relação aos servidores da Guarda Civil Municipal de Vitória. Eu vejo para esses meninos que estão aqui, que chegaram aqui há pouco tempo, os colegas, na integrância da Guarda, que tem um ano, um ano e pouco, se acontecer isso aqui, o Gandini, eles vão trabalhar três gerações para chegar no B. Certo? Então, o plano, ele tem que ser motivador. Ele não é motivador do jeito que ele está. Se isso aqui for projeto do jeito que está aqui, ele se torna menos motivador do que ele ainda se encontra. Ok? Eu acho que essa é a minha colocação com relação a esse projeto de lei. isso trouxe uma insurgência dentro do quadro da Guarda e a nossa preocupação é essa reformulação. Quando realmente ela vai acontecer, protocolamos ofícios junto à administração pública ao chefe do Executivo para discutirmos o que está em pauta e até hoje não fomos respondidos. Conversamos com o presidente da Câmara, com o presidente da Casa, que é o vereador nome-cheque, junto com o líder do governo, David Ismael. Outras conversas, nosso colega Rovetes fazia presente, também nada andou. Apesar de tudo, a gente confia muito no trabalho dessa casa. O senhor sabe disso, porque eu não estou fazendo médio com o senhor, já o conheço há bastante tempo. Gostaria muito de contar com a sua articulação política, com a do Vinícius Simões também, que tem sempre se mostrado e solidário às nossas causas. E outros vereadores, essa casa por inteiro, que se fizesse uma mudança para melhor. Essa mudança não atende os anseios da categoria, nem de longe. Agradeço pela fala. Eu pedi o vereador Vinícius para... Vereador Gandini, e o Amorim também. Se eu pudesse, não a parte tem que gostar. Fica boa tarde. Se quiser fazer uso na tribuna. Boa tarde a todos. Os colegas e irmãos de farda aí. Boa tarde aos funcionários dessa casa. E boa tarde. e um agradecimento aos vereadores por abrir esse espaço aqui para a gente. Eu vou começar com dois fatos que aconteceram que eu fiquei sabendo ontem. Um deles, a gente, o Rosário, ele teve um diagnóstico esses dias de que 50% da capacidade pulmonar dele foi para o espaço. E o médico falou que foi em virtude dos 12 anos que ele está trabalhando na rua e cheirando monóxido de carbono. 15? 15 anos. E... Antes dele entrar aqui, ele não tinha esse problema. São 55% da capacidade pulmonar dele. E a tendência é piorar. Outro fato, isso eu falei do trânsito, agora eu vou falar do comunitário. Ficamos sabendo ontem, graças a Deus, antes de um mal maior ter acontecido, que 10 bandidos do Morro da Garrafa ficaram sabendo que dois colegas do comunitário estavam trabalhando, fazendo a operação escola e em 10 bandidos começaram a descer o morro para ir lá tomar a arma dos guardas, simplesmente. Vamos lá tomar armas deles? Vamos lá? E ainda bem que a gente ficou sabendo desse... O comunitário ficou sabendo desse fato. Encheu a rua de viatura e... Nós nos preparamos, o comunitário se preparou e quando a gente... O comunitário se prontificou, os bandidos apareceram e chamaram. Vem, guardinha, vem! E o espetor Muniz deu a resposta à altura à provocação. No final das contas, helicóptero da PM, GAU, GAO, tudo para conter a ameaça. E num cenário desse, o guarda se coloca da seguinte forma. Eu, guarda municipal, o policial militar, ou policial civil, ou soldado, corvo e bombeiro. Temos as mesmas atribuições, corremos os mesmos riscos, só que eles têm um plano de carro salário decente, eles têm uma aposentadoria especial e eu, que estou exposto ao mesmo risco. Olha os dois casos que aconteceram só ontem que a gente teve ciência. então, em virtude disso, a gente está buscando há mais de cinco anos uma reestruturação do nosso plano de carro salário. Há mais de cinco anos. E nosso plano de carro salário contempla a aposentadoria especial, que já tem guarda em outros clãs do Brasil que já conseguiram, já é um parecer do STF favorável para a aposentadoria especial. E quando a gente se depara com uma mudança do plano, a única mudança do plano de carro salário que o prefeito propõe é essa que está posta aqui, a votação, a gente fica no mínimo frustrado. No mínimo frustrado. Por quê? Para tirar é fácil, tirar é impuro, mas para colocar alguma coisa substancial aí fica difícil. Então, eu peço aos vereadores dessa casa para nos ajudar. De que forma? De imediato segurar isso aí. Porque como o nosso presidente falou, nós vamos ter uma assembleia dia 26 aqui na prefeitura de Vitória e aí eu conclamo todos os guardas convido também os vereadores que a gente tenha pelo menos a chance de colocar isso em assembleia, essa pauta em assembleia para que a assembleia assuma o direito dela de decidir. Mas, num primeiro momento, senhor presidente, eu fico com a sua proposta. Não queremos que retire nenhum direito sem que venha pelo menos alguma coisa em troca. Ok, vereadores? Ok. Posso fazer rapidamente antes de... Só para a gente conseguir dar um rumo aqui, porque as pessoas também que estão nos assistindo é importante a gente esclarecer. eu tive hoje pedir informações da subsecretaria do que era exatamente o que esse projeto pretendia. A informação é que existe de fato essa discussão do plano de cargos em duas etapas, foram que eles me explicaram. tem uma etapa que está sendo discutida que é a questão do plano de cargos em si, com todas as suas melhorias, discutindo questões em relação se integra ou se não integra, então tem uma série, uma discussão maior. E tem essa discussão aqui que parece que era um compromisso que existia um grupo na guarda que tinha um privilégio de progressão. Ok? Isso era questionado pelos grande maioria dos guardas, 90% em detrimento de 10% que tinha, só eles conseguiriam chegar a essa progressão. Ok? Como foi revogado o decreto, o decreto fazia menção a esses artigos, especificamente, fazendo menção a esses artigos que hoje não tem mais regulamentação via decreto, o que torna eles desnecessários dentro do plano porque ele não tem uma regulamentação mais em relação a essa progressão desses 10% dos membros que poderia atingir. Então, não atinge, inicialmente, não atingiria quem entrou no ano agora. Então, esse foi um projeto de lei específico em relação a essa questão daquele decreto que falava da progressão. E existe a outra discussão que está para ser enviada também para casa que é, foi o que pelo menos a subsecretária me informou, que é sobre a questão completa do plano de cargos e salários com suas evoluções, suas questões e também tratando e aí está em discussão ainda a questão da integração da Guarra, que existe para essa legislação federal, inclusive, tratando disso. Então, a explicação é essa, nós estamos discutindo hoje esse projeto. Existe um interesse então, por parte do movimento sindical que a gente aguarde, pelo que eu entendi, mas não que vocês são contra esse movimento aqui. É isso que eu queria entender, ser claro, porque assim, nós vamos fazer primeiro uma discussão na comissão de justiça, que eu creio que aí é natural que seja pela constitucionalidade, o projeto é constitucional, mas eu vou fazer uma discussão posterior na comissão de segurança, que é aí que, hoje, que a gente está na comissão de segurança, que pode haver esse pedido de vocês, nós somos contra essa proposta do jeito que está, ou queremos aguardar a outra proposta para votar essa. Então, assim, eu queria entender qual é o encaminhamento, até para a gente não, na comissão de justiça possivelmente vai ser aprovado, natural, mas na comissão de segurança a gente pode fazer essa discussão, porque é a discussão de mérito da matéria. Ok? Então, eu abro agora novamente para ouvir mais vocês. Só para fechar, Amorinho, só um minutinho, a gente, colaborando isso com o que eu falei, sobre o agente Rosário, sobre o confronto com o pessoal do Morro da Garrafa, nesse momento, nesse momento, agora, tem um policial aposentado lá na base, entendeu, vereadores? tem um policial aposentado lá na base e quando a gente fala policial aposentado, ele pode estar muito bem armado, procurando o agente Marçal, Marçal que está ali, por algum, porque ela multou ele e na rua ele já ameaçou ela. Você sabe o nome dele? só se identificou como policial, ele está lá na base. Isso acontece, isso acontece corriqueiramente, seus vereadores. Isso acontece corriqueiramente, hoje é quarta-feira, segunda-feira, eu abordei um camarada porque ele fechou o cruzamento na Maraú, com a Leitão da Silva e ele pegou meu QRA, meu nome e agiu de forma desafiadora e aí vai saber que algum camarada desse vai fazer com o meu nome. Então, isso é corriqueiro e a gente precisa de um pai, a gente precisa de uma estrutura para trabalhar, uma motivação. Ok? Só um breve desabafo. Obrigado. Só ele estava em escritório, depois o vereador Vinícius. Ok, não, fica. Boa tarde aos vereadores, ao nosso presidente do sindicato, essa oportunidade é muito importante que a gente está conversando com o legislativo. Como o Roveta bem colocou, a gente, eu, apesar de há muito tempo ser filiado ao Partido dos Trabalhadores, fiquei muito feliz com uma fala do prefeito Luciano Rezende quando assumiu essa gestão da prefeitura, quando ele comentou que ele iria como prioridade corrigir nosso plano de carreira, corrigir as distorções, porque uma gama muito grande de agentes estavam abandonando a carreira para assumir outras funções e nem com salário muito diferente do nosso, como trabalhando na Sejus, trabalhando na PM ou às vezes na Polícia Civil. E isso me animou. Eu acho que você, embora faça parte de uma administração, você tem que reconhecer quando existem virtudes na outra. E eu admirei esse fato, só que nós já passamos dois anos, estamos vendo aquele plano que precisava de correções ficar pior ainda, porque a gente pode criar essa ilusão que só apenas 10% da categoria sobe. Mas quando esses 10% não sobem, os outros que estão atrás na carreira, eles ficam agarrados, porque eles vão sempre disputar com quem é mais antigo e que está mais tempo sem progressão. Então, essa revogação de um direito que, embora hoje atinja a minoria, ele só vai ser verdadeiramente corrigido e atender a categoria quando o plano for mudado na sua essência. Porque hoje eu fico com pena dos colegas, hoje tem uma maioria de colegas que entraram ano passado, que completaram um ano, vão para dois anos, esses daí vão demorar pelo menos 10 anos para subir uma letra. Porque hoje, além desse projeto de lei, antigamente nós subíamos na vertical, que era, nós temos três tipos de ascensão no nosso plano de carreira. A ascensão horizontal, que é 15% da categoria, a vertical entre classes que é 10% e a vertical entre grupamentos que também é 10%. Hoje, a administração executiva quer acabar com a ascensão entre grupamentos. A ascensão entre classes que antes era 10% da categoria, agora passou a ser, pela nova visão da SEMAD, apenas 10% dos aptos. Então, quer dizer, esse ano nós temos 20, de 20 a 30 agentes que tem condição de subir verticalmente. Desses 30, só três vão subir. Só que esses três subindo, a conta é o seguinte, daqui a três anos, eles vão disputar na horizontal, porque eles não vão subir. E eles vão competir com quem está lá atrás, que não subiu ainda, entendeu, vereador? Então, o nosso plano de carreira, ele se torna mais injusto ainda com quem entra novo nele, quem é novato se prejudica muito mais. Só uma pergunta, você falou que é na nova visão da SEMAD. Isso, desde o ano passado. A informação, o senhor poderia até levantar isso oficialmente, porque a gente tem tudo extra oficial, que por conta de contenção de despesa, houve essa nova interpretação, que na verdade, o nosso plano... A interpretação da lei. Isso. Na verdade, a lei diz que as progressões só acontecerão tendo orçamento. Então, não é necessariamente que todo ano vai 15%. Mas, desde então, isso foi cumprido. E o que a gente entristece é que esse corte de gasto está sendo feito só na segurança pública, porque os professores não houve corte, na saúde não houve corte. Então, quer dizer, por que um grupo tão pequeno, porque por ano sobe cerca de 20, no máximo, de 10 a 20 agentes verticalmente? Será que isso é um custo tão alto para a prefeitura? Então, isso que a gente não consegue entender. Então, o pedido da categoria é que isso seja corrigido. Acho que a categoria abre mão desses artigos, desde que venha outros direitos. Então, a gente viu que há uma agilidade para mandar aquilo que é um corte de gasto, mas eu vou perguntar aí, o presidente está do seu lado, se foi apresentado para ele qualquer rascunho desse novo plano de carreira de administração. Se ele, o que eu saiba, ele desconhece e toda a categoria até hoje não foi apresentada sequer um rascunho. E o atual secretário disse que no prazo de 90 dias ele iria apresentar proposta para a categoria. Nós estamos esperando e aguardamos o apoio de vocês aqui, dos senhores aqui da Legislativa. Ok, mais o vereador Vinícius. Boa tarde a todos. Presidente Gandini e o presidente do sindicato. Eu fiquei com o que o Roveta disse ali em cima em relação ao fato comentado sobre essa coerção que me parece que frequentemente há entre em relação a polícia militar e a guarda municipal. Eu acho que a comissão de segurança presidida pelo vereador Fabrício Gandini, eu sou suplente dessa comissão, ela precisa ouvir esses episódios para que a comissão de segurança possa tomar algumas providências adequadas em relação a isso, preservando, claro, a identidade das pessoas. Eu acho que uma das funções da comissão também pode ser essa, porque deve ser muito ruim para um guarda ou uma guarda que trabalha o seu dia todo ter que não só naquele dia se submeter ou enfrentar aquilo, mas os dias que vêm, que se prosseguem. Isso pode prejudicar o trabalho de um guarda ou de uma guarda. Então, acho que essa comissão ela se coloca à disposição nesse sentido também de ouvir, oficializar se for necessário para a instituição estadual para que seja apurado esse tipo de... Porque a guarda precisa da polícia e a polícia precisa da guarda. A guarda precisa da polícia e a cidade precisa dos dois. Então, a comissão se coloca à disposição para ouvir o vereador Gandini e eu como suplente, como vereador também, me coloca à disposição para ouvir e ver os caminhos legais para que isso não volte a ocorrer mais, que a polícia militar possa... Eu sei que não são todos da polícia, tem de vocês também, claro, são pequenos, alguns casos, poucos, mas que seja um, que seja um apenas, que a gente possa, que a comissão de segurança possa ser útil para que proteja a guarda municipal nesse sentido. Pode, fica à vontade. É importante só para cada transmissão falar no microfone. Boa tarde. Eu só queria deixar relatado que eu tenho, vou fazer nove anos de guarda municipal e eu permaneço num ar até hoje. Então, é bom deixar bem claro isso, a injustiça desse plano, porque eu ganho a mesma coisa, não estou desprezando o trabalho dos novatos de forma alguma, mas pelo tempo de serviço que eles estão hoje aqui na rua há um ano, eu estou há nove anos, a minha diferença salarial é apenas 60 reais. Então, eu acho que é uma urgência essa revisão desse plano para poder acabar com essa injustiça, porque não é justo todo o tempo que nós passamos na rua, não é um trabalho fácil, a situação que a gente já passa de ameaça, já é a segunda vez que eu sou ameaçada, já fui na Corregedoria da PM a primeira vez e agora eu vou novamente à Corregedoria um sábado fazer a minha ocorrência lá desse fato. Então, eu peço a vocês que olhem com bastante, sabe, com bastante zelo a nossa situação não está fácil, nós não temos estrutura nenhuma, e a gente trabalha como mendigo. Eu quero só deixar relatado e agradeço a oportunidade. Obrigada. Abori. Vereador, eu queria só deixar mais uma vez preconizado que existe uma solução só para esse plano do ponto de vista de quem está trabalhando a nove, a dez, nós temos agentes há treze anos que não teve ascensão, porque quanto da criação do plano ele foi enquadrado na classe B, na referência B. Então, ele não teve nem, ele não tem uma punição esse agente, pós-graduado, qualificado e ainda não teve uma ascensão. Nós não podemos esquecer também que nós viemos, o sindicato articulou para que fosse revogado realmente esse decreto Mandrake que saiu às 44 segundo tempo. Certo? É bom reiterar isso aqui e relembrar. Nós não queríamos que acontecesse isso porque a guarda ia ser uma guarda dividida. Um grupo ganhando 4, 5 mil e outro grupo ganhando mil reais, mil e quinhentos reais. Então, nós lutamos para isso. Você tem orgulho de dizer isso? O senhor sabe disso da nossa luta. Nos articulamos junto à administração e revogamos esse decreto que saiu às 44 segundo tempo. mas esse projeto de lei agora na verdade ratificando o decreto sem uma reformulação guardando os preceitos da nova lei que regulamenta as guardas. Nós ainda não sabemos ainda com relação a guarda o que vai acontecer com o segmento comunitário nós sabemos e com o trânsito ainda é uma incógnita ainda, nós não sabemos só nós só temos promessa que a guarda ela definitivamente ela vai ser integrada vai ser uma guarda unificada como o senhor mesmo mencionou aqui. Então, essa dúvida ainda paira sobre a guarda municipal. Ok? Só uma maneira de corrigir tamanha as distorções desse plano que em determinado tempo alguns atores vislumbraram que poderiam conseguir fazer o que aconteceu hoje. Só uma maneira de corrigir reenquadramento reenquadramento por qualificação e por tempo de serviço. fora isso vereador vai ser outras maneiras outros paliativos e não vai resolver o problema da guarda. Isso é um clamor da categoria com relação ao plano de cargo e salário. Você pode ver que nós estamos aqui nós mandamos ao ofício do prefeito falando sobre aposentadoria especial como nosso colega Roveta falou há uma súmula no Supremo Tribunal Federal há uma previsão dentro da Constituição Federal sobre aposentadoria especial para quem trabalha com risco de vida igual nós trabalhamos e nós não tivemos resposta eu gostaria que o senhor nos ajudasse nesse propósito também e dizer o seguinte que há uma maneira só de corrigir esse plano qualquer outra maneira os colegas concordam comigo sem reenquadramento a injustiça vai continuar porque agora há pouco tempo não sei se os colegas sabem agora foi foi arquivado um processo pela Procuradoria de alguns agentes que subiram indevidamente de acordo com a lei do município os agentes tiveram ascensão e não poderia ter tido ascensão porque ainda estava no probatório a Procuradoria sabiamente arquivou esse processo nós estamos entrando até o final da semana que vem com uma denúncia do Ministério Público certo que fica preconizado isso aqui contra a gerência de plano de cargos salários porque a gente não pode não se pode rasgar a lei orgânica do município não se pode rasgar a lei vigente que é a lei 7363 com as suas alterações eu peço aos colegas que participam dessa Assembleia de 26 vamos colocar de novo deixando bem claro a posição dessa diretoria dessa representação nós somos contra somente o projeto de lei certo nós queremos mudança realmente mudança profunda mas para melhor a minuta que o secretário mandou enviou para o executivo nós não temos conhecimento absurdamente o secretário pegou a lei orgânica e rasgou porque diz o seguinte a lei orgânica diz que quando o município for tomar medidas relevantes com relação ao trabalhador as representações tem que sentar e lá diz mais ainda a representação se tiver mais de uma a que tiver mais associada é que deve sentar e a que tem mais associada é a nossa pessoal a nossa representação é que tem mais associados que tem poder de mobilização então vereador a gente conta muito com a sua com a sua articulação política nesse sentido de forma que esses trabalhadores que ficam sendo vilipendiados na rua se na primeira vez não se a gente fosse pontuar aqui cada um teria 10, 15 casos para contar de ameaça eu fui ameaçado já por policial civil né várias vezes certo mas isso é isso é rotina e nós não podemos economizar com segurança com a educação muito menos nós não podemos economizar com segurança nós não podemos brincar de ter alguém gerindo a segurança do município pessoal a gente cobra da administração a verdade que nós não conseguimos falar com o prefeito certo a gente conversa com o secretário as coisas vão se protelando né e a gente não tem informação eu gostaria muito de ter conhecimento dessa minuta para poder levar para a apreciação da categoria que nós não sabemos né ele fez uma uma enviou para para o prefeito uma solicitação de reformulação ele disse que ele levou em conta a lei 3022 que regulamenta o estatuto das guardas ele disse que levou em conta a questão do da da integração da unificação da guarda mas nós não sabemos realmente o conteúdo desse dessa proposta enviada ao executivo mais alguém gostaria de fazer uso já lembrando que a gente tem sessão as quatro então a gente precisaria ser ágil mas pode puxar o microfone está solto isso aí primeiro eu queria agradecer ó primeiro agradecer o Vinícius Simões do contato que a gente teve ontem aqui ficamos de 15 até 19 horas tentando articular para ver realmente esse processo queria se fosse possível que a gente tivesse a cópia desse processo a gente está estudando está analisando levando para a categoria também desse que está tramitando ok a cópia dele para levar para a categoria fico feliz fico feliz em saber que nós tivemos a reunião dia 5 de dezembro 2012 a primeira reunião que eu tive com o senhor aqui na câmara e eu falei para o senhor justamente desse plano eu achava desleal e naquele momento o senhor pediu que fizesse contato com o presidente do sindicato e nós abrimos esse caminho para a discussão desse projeto aqui na câmara eu acho que a categoria tem que entender tem que caminhar junto lutar vir à câmara ter conhecimento como teve o projeto ontem para fazer a segurança do prefeito que hoje é de competência da polícia militar e que não foi aprovado e eu ouvi o que a gente ouviu o que eu e o Roveto ouvimos ontem aqui do vereador Rogerinho dizendo que a guarda é despreparada a guarda não tem preparo não conhece não sabe a qualificação dos nossos agentes para dizer que a guarda é despreparada né e falou isso ontem isso isso para quem está aqui na plateia assistindo isso essa questão e foi já foi autuado na rua e já tem uma rixa com agente de trânsito eu ouvi isso para ele é uma glória então isso o vereador Rogerinho já conversei até com o assessor dele a gente corrigir corrigir essa forma esse pensamento que não pode existir né assim como eu já encaminhei para o senhor mais de 10 indicações para o Vinícius Simões mais de 40 indicações tenho mais um aqui que eu fiz hoje que é do grupamento de batedores nós também estaríamos encaminhando para o Vinícius Simões que é uma homenagem a esse grupamento que tanto faz o serviço de boa qualidade para a cidade de Vitória não só para Vitória mas como país que é um grupamento que recebe o presidente da república faz o deslocamento de autoridades como o secretário do tesouro americano que teve aqui acredito que foi em 2007 a seleção de camarões da Austrália recentemente e o cantor Palma Cáter né os deslocamentos do general do exército brasileiro são feitos pela guarda municipal então é essa questão que a gente tem que levantar colocar que a guarda municipal ela tem seu espaço e ela tem que realmente ser respeitada eu agradeço o senhor esse espaço agradeço ao Vinícius Simões que tem dado coloca o seu cabideito à disposição e a gente faz o que tem que fazer gratidão eu comento muito com meus colegas temos que ser grato a quem nos ajuda retribuir a quem nos ajuda muito obrigado obrigado Roque só uma indicação vereador com a vontade de sugerir ao executivo esse novo plano de carreira apensa esse projeto de lei a categoria não vai ver problema nenhum em revogar todos esses artigos se a maioria vai ganhar direitos a gente não quer que a maioria seja prejudicada pela minoria o que a gente quer que a maioria ganhe e hoje esse projeto não garante nada para ganho para a maioria pelo contrário ela tira ela tira indiretamente ganhos ok só então eu compreendi que há uma necessidade antes de fazer essa revogação que não vocês não são o contrário mas que haja o envio do plano de cargo que está sendo discutido da questão da integração que foi hoje eu tive que a subsecretária falou que realmente já foi encaminhado uma proposta para análise hoje hoje não já foi encaminhado o secretário já encaminhou uma proposta para a administração fazer a análise final de encaminhamento então por isso que está separado então a gente vai tramitar ela na comissão de justiça e eu dou informes depois eu vou fazer um diálogo com a administração para entender se há necessidade desse projeto tramitar separado ou se podemos aguardar o outro para que a gente possa tomar uma posição mas é importante sempre ouvi-los e essa segunda reunião da comissão de segurança nesse ano eu assumi a presidência esse ano da comissão de segurança então sim queria dizer para vocês que está aberto a comissão de segurança para a gente fazer esse diálogo permanente e conseguir esses avanços que são importantes e Gelson a gente sabe a importância da guarda se você tem a dúvida que a gente sabe a importância da guarda o vereador Rogério colocou mal mas a gente tanto que eu disse ontem inclusive que não há nenhum impedimento que a guarda possa fazer a segurança do prefeito então não há necessidade dessa lei para que a guarda faça então é uma questão de decisão então é uma coisa que a gente pode avançar também nessa discussão com o município não havendo necessidade de uma lei que obrigue até porque uma relação de obrigação não é o ideal dentro dessa dessa construção que é com com os agentes com as pessoas que compõem a guarda então eu vou ficar de fazer uma conversa com o executivo e dar o retorno a gente vai ter reunião da comissão de segurança qual que é a data da próxima ótimo dia 8 do 4 então possivelmente vocês já vão ter feito a assembleia de vocês mas eu garanto que até essa data não será votado nenhum esse projeto não será votado na comissão muito bom obrigado então é um primeiro passo ok na comissão de justiça nós vamos votar só para não ter porque aí vamos lá aprovar lá na comissão de justiça na de segurança nós vamos aguardar esse contato com o executivo e nessa reunião a gente pode já dar um retorno de como que a gente vai proceder espero que já tenha chegado o outro plano completo ok obrigado a todos está encerrada a reunião a gente vai dar um retorno 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 a gente vai dar um retorno